A partir desta sexta-feira, acompanhe a série documental em duas temporadas O Caminho de Ariano Soassuna, sob o olhar do escritor Judivan Vieira. Trazendo a trajetória do dramaturgo brasileiro, idealizador do movimento armorial e autor das obras O Alto da Compadecida, O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Foi um dos preeminentes defensores da cultura do Nordeste do Brasil. Sexta, às 22h30 e aos sábados, às 15h30. Fique ligado no especial O Caminho de Ariano Soassuna, aqui na TVcom.